Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um gameplay aqui então que é o Tile Family vamos dar uma experimentada nesse jogo aí jogo que está em alta na parte de aplicativos da Play Store começando aqui então do zero, vamos lá pessoal vamos ver qual é desse joguinho aqui, vamos experimentar bom, pelo jeito aqui a gente vai ter que arrumar a casa aqui, está tudo desarrumado, tem vento entrando, neve acho que a gente vai ter que ir organizando as coisas aqui pelo que eu estou vendo, vamos lá tá, aqui são alguns recursos pelo jeito que eu vou ter que desbloquear futuramente, eu acho, vamos ver, é isso aí mesmo tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa já que a gente possa fazer vamos ver aqui aqui tem uma opção de ajuda ah tá bom, ainda estou perdido, não sei o que tem que fazer aqui, mas vamos descobrir, ah tá, então a gente tem que organizar aqui de forma de forma, de formas iguais né, parece que é isso beleza tá, ajuda vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui, eu acho que tem algumas coisas ah tá, eu tenho que ir conseguindo as estrelas então então o próximo passo aqui é conseguir duas estrelas, eu entendi beleza aí assim a gente vai tá, então a gente tem que agrupar aqui né, de três em três, pelo que eu estou vendo beleza nozes agora né deixa eu ver se consegue, ah não consigo tirar mais fiz, já fiz ah tá se você apertar errado ele dá uma colher de chá para você ali beleza beleza vamos ver quantas estrelas nós conseguimos uma ah, eu sou obrigado a voltar aqui né então uma ainda ainda não dá, eu preciso de mais uma como aqui no minigame agora vamos ver o que é isso aqui né tá, então acho que agora aqui eu vou ter que baixar a plataforma para que a menininha suba né vamos aqui colocar as pedrinhas aqui para fazer o contrapeso beleza vamos lá para o nível 3 vamos lá vamos lá, aqui eu já peguei a manha né, a gente tem que organizar aqui em um grupo de três né, para a gente ir eliminando acho que vai chegar um momento que eu não vou conseguir colocar os três na sequência né, eu vou ter que ir desbloqueando outros vai ser, acho que é mais ou menos assim que vai ser beleza beleza mais uma então conseguimos mais uma estrela então agora a gente pode desbloquear mais uma aqui, deixa eu ver se dá para desbloquear aqui e desbloquear isso aqui opa, já está ficando organizado o negócio hein vamos voltar aqui agora para home, nível 4 vamos lá vamos lá vamos aqui para as gotinhas beleza beleza agora por enquanto está fácil mas eu imagino que com o passar aqui das das fases eu acho que vai ficar um pouco mais difícil né então aqui não teve erro mais uma estrela aqui então acho que agora a gente vai precisar de duas novamente vamos lá ah, eu consegui aqui um aqui ele fala um booster né que é uma vantagem aí caso você não consiga fazer as combinações aqui bem tranquilo aqui por enquanto mais uma estrela acho que agora a gente consegue desbloquear aqui mais um vamos desbloquear ah não aqui é, a lareira ali é 3 ia querer desbloquear a lareira mas não dá ainda agora a gente conseguindo mais 3 estrelas a gente desbloqueia a lareira então vamos lá beleza beleza uma chegando no nível 10 a gente já desbloqueia a lareira é, agora começa a ficar um pouco mais difícil que a lareira parece que começou a vir mais frutas aqui né e ganhamos aqui mais um boost ah, ele tira de cima ah tá beleza, vamos deixar para usar mais para frente que a gente vai precisar que por enquanto a gente não está precisando ainda vamos lá vamos lá vamos lá por enquanto está fácil, está bem tranquilo 1 2 ah não chegamos passamos o nível 9 e já vamos poder desbloquear a lareira e está vindo mais coisa ó então cada vez agora vai ficar um mais difícil acredito eu acredito eu e vamos agora em nível 9 e vamos agora em nível 9 beleza acho que desbloqueamos a lareira agora né até passamos um pouco vamos voltar aqui para a gente desbloquear passamos uma estrela aí agora surgiu mais dois aqui né o fogo e aqui os agasalhos né tem aqui os minigames também que a gente tem a opção de pular caso vocês não queiram jogar bom agora aqui deixa eu ver aqui imagino que tem as brasas aqui que estão acesas e tem as brasas que estão bom bom vamos lá vamos arriscar aqui para ver vamos lá vamos lá vamos lá então agora é o 10 começando aqui com os abacates que já estão aqui em três aqui agora aqui pêssego flores sol arco-íris flores de novo essa fruta aqui que eu não sei o nome pêssego bom duas estrelas acho que já dá para a gente fazer alguma coisa aqui dá então vamos colocar o fogo agora beleza agora já estão mais aquecidas agora falta aqui o agasalho né mais duas estrelas do agasalho completando aí o 11 e o 12 já dá para temos mais um item de ajuda aqui né então vamos lá apareceu mais itens aqui também mais frutas quanto mais frutas vai aparecendo mais vai dificultando aqui o processo né então vamos lá vamos lá Já estamos usando mais espaço ali embaixo A batata já está assando Beleza Já deu um pouquinho mais de trabalho Mas por enquanto ainda foi fácil Consegui então mais uma estrela agora Beleza E agora já Podemos aqui pegar o agasalho Agora temos aqui uma vassourinha né Três estrelas E vamos lá Conseguimos aí mais uma estrela E mais um item aqui de ajuda né Pelo jeito Dá pra colocar um outro aqui né Aí ó Agora temos mais espaço Facilitando Nosso trabalho Vamos lá Nível 15 Vamos começar aqui pelos abacates né Flores agora Olha aí Parece um item novo aqui Vamos ver Vamos ver o que ele faz Ah tá Ele vai Tem que tirar da De perto dele Nem pra ele ir desbloqueando Ah entendi É cada vez que fica um pouco mais difícil Aí Eu acho que era três Ah não Assim É isso mesmo A vassoura pra barrer As impurezas Exus Ai Amém Yes 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 ortune E aí Tchau Tchau É, terminamos aqui uma história, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá. Agora acho que a gente vai pra segunda, vamos ver. É isso mesmo, mesma situação, né? Tudo, a casinha aqui, tudo destruída e a gente vai ter que ir arrumando aqui. Houve uma casa no fogo aqui, o menininho está assustada. Agora temos que ir conseguindo as estrelas aqui para ir desbloqueando aos poucos aqui. Vamos lá. Já dá pra fazer alguma coisa aqui com a estrela, hein? Vamos ver o que tem aqui, ó. Dá pra colocar a lâmpada aqui já. Já deixamos a menininha ali feliz. Vamos lá, fase 17. Começando aqui então agora com as flores. Agora abacate. Deixa eu ver aqui. Abacate dá bom. O arco-íris acho que vai dar. Beleza. Agora as gotas, né? Flores, arco-íris novamente. Trevo. Abacate. Pingo. Aí. Vamos lá para o 18. Vamos ver aqui. Banana. A cenoura está favorável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pêssego. Arco-íris. Cenoura. Deixa eu ver aqui se a gente pode... Ah, desbloqueamos mais um aqui. Aí facilita um pouco. Banana. Cenoura. Beleza. Vamos desbloquear aqui já, né? Pra facilitar. E começou a aparecer mais itens agora, né? Vai ficando um pouco mais difícil. Quanto mais itens aparecem... Mais difícil fica. Cogumelos. Cogumelos. Pedras aqui, né? Arco-íris. Trevo. Temos aqui outro minigame. E temos aqui também uma evolução. Vamos clicar aqui pra ver. Três estrelas. Tem aqui a janela. Ursinho. Vamos aqui de janela. Vamos aqui de janela. Minigame agora. Agora que eu já peguei mais ou menos a manha. Nível 20. Isso foi fácil. 21. E agora não teve como a gente adicionar um espaço a mais ali. Minigame agora. 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 Tchau, tchau. Opa, já ficou um tapetinho novo ele, hein? Já tá evoluindo aos poucos. Vamos lá, nível 22 agora. Deixa eu ver se a gente consegue mais espaço. Não conseguimos. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Cenoura. Tchau. 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 Começando de arco-íris. Tem aqui o solzinho, né? Tchau, trevo, cogumelo, nozes, cogumelo de novo. Arco-íris, sol, cogumelo, nozes. Já dá pra desbloquear mais alguma coisa aqui. Vamos lá de trio. Abacate, flores, sol, uva, né? Que apareceu agora, uva não tinha. Cada vez tá aparecendo mais itens. Sol. Vamos ver o que tem aqui. Tranquilo. Tranquilo. Mais uma estrela. E por 25 agora é nível hard, hein? 25 agora é nível hard, tá dizendo aqui. Vamos ver. Porém, você vai conseguir mais estrelas, é o que está dizendo aqui. Vamos lá. Vamos ver mesmo se é nível hard. Bom, por enquanto até aqui tá fácil. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí. Está aí. Não foi tão difícil assim. Conseguimos mais. Vamos desbloquear a mesinha. Daí sobra duas. Aí com mais uma a gente desbloqueia mais alguma coisa aqui depois. Esse já não é difícil, né? Como diz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Laranja. Nozes. Se inscreva no canal. Nozes de novo, agora trevo para finalizar. A gente já desbloqueia agora mais alguns itens aqui. Vamos aqui o ursinho, a cama, vamos... Ah não, a cama é 5. Vamos à cômoda. Vamos lá. Apareceu a berinjela agora, né? Apareceu a berinjela, trevo. Melancia, eu acho que dá. Será que dá? 1, 2, tem 4 espaços. Melancia, eu acho que dá. Vamos ver o que tem aqui. Tem arco-íris. Ah, arco-íris. Olha, um abacatezinho, né? Trevo agora, berinjela e para finalizar a melancinha. É, vamos lá. Não deu para desbloquear mais nada porque estamos com somente uma. Dá para a gente já desbloquear aqui os trevos, né? Temos aqui as uvas também. Estão fáceis. Melancia, deixa eu ver, também dá. As pedrinhas aqui também, dá. Temos aqui agora flor e gemas. Ah, tem aqui o arco-íris também. Flor, flor, flor. Melancia, dá. Vamos ver agora, flor, flor, dá também. Agora laranja, né? Pedra. Vamos lá, trevo. Uva, nozes. Sol. 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 Vamos lá Arco-íris Acho que a gente se deu mal aqui, hein? Eu acho que a gente se deu mal Vamos ver Se bem que tem como a gente voltar, né? Dois movimentos, vamos ver Beleza, aqui Agora dá Beleza Beleza, aqui Facilitou, hein? Isso aqui, hein? Isso ajuda aqui Confesso que nessa daqui Estava dando um trabalhinho mais ou menos Essa deu um pouco mais de trabalho, porém Umas ajudas ali, gente, conseguiu Eu gosto desse super hard que tem bastante estrelas Então vamos lá Então vamos lá De novo, vamos lá Laranja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos aqui de mini-game agora de novo Pegamos o tesouro Pegamos o tesouro Tchau, tchau, tchau Estamos chegando quase lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Uvas É, as uvas As uvas não estão no jeito, não Melancia Marco-íris Abacate Não Não Uva Também não Também tem só uma uva Tem uma uva Aqui só Flores É, tem aqui as bananas, né? Agora temos Temos A melancia E temos agora As uvas que estão Desbloqueadas Temos as flores Berinjela Trevo Abacate Abacate Vamos lá Aqui Tchau E aí Be구요 Tchau 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 Um, dois, três, quatro Vai dar ainda Um, dois, três Aí é Apertei errado sem querer Beirinjela Beirinjela Milancia As uvas não dão as pedras Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que dá Um, dois, três, quatro Peraí, eu vou pedir menos mais um pouco Banana Uva Abacate Bom, conseguimos mais aqui um urso agora Apareceu aqui o agasalho Mais dois do agasalho Começando aqui pelo trevo Flor colorida Bingo Flor colorida de novo Flor rosa Amor aqui, né Uva Vamos ver agora aqui O que mais que tem Aqui o trevo Temos a rosa O que mais que tem Surgiu aqui um trevo para a nossa alegria. Surgiu aqui um trevo para a minha vida. Pareceu a maçã agora, maçã verde, uva, cogumelos. Surgiu aqui um trevo. Desbloqueamos um trevo. Uma laranja. Uma laranja. Temos ali banana. Uma laranja. Uma laranja. Uma laranja. Agora vamos precisar da vassoura. Isso. Começamos aqui com o sol. Nozes. Trevo. Arco-íris. O que mais que tem aqui? Laranja. Melancia. Trevo de novo. Melancia. Melancia de novo. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Se inscreva no canal 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 E completamos aí Nossa segunda história Vou pegar aqui a nossa recompensa E tem aqui a nova história E tem aqui a nova história agora Terminamos então a nova história Pessoal, duas histórias aí pra vocês Bom, por enquanto é isso Bom, por enquanto é isso Bom, por enquanto é isso O vídeo já está muito grande já Espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui Deixa o seu like Até o próximo E aí E aí E aí E aí